Oi pessoal, tudo bem? Eu queria dividir com vocês, olha essa lindeza desse cacto que abriu a flor agora, olha que linda, vou colocar bem pertinho olha que amor, e tem mais duas, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó, tá vendo esses peludinhos? são mais duas que vão nascer, muito linda ai gente, eu tava tão ansiosa, estou amando sabe o que é interessante? Ela só abre na luz do sol quando for a tarde, ela vai se fechar novamente e ai amanhã, a abre novamente olha pessoal, já está entardecendo, logo mais se põe o sol olha como ela já se fechou, e agora eu acho que amanhã já abre mais uma, olha só, natureza é muito linda, né? e esperta, essas aqui estão fechadas, é uma coroa de flores depois eu mostro como vai ficar durante o sol pleno olha aqui a coroinha de flores estão abrindo já faltam poucas para desabrocharem, ó, vira uma coroa mesmo gente, vim terminar o vídeo mostrando o comportamento das flores dos cactos eu disse logo mais cedo que eu achava que ia abrir a próxima flor ia abrir o mesmo, agora só falta uma que está aqui atrás e acho que amanhã as três estarão abertas espero que vocês tenham gostado de ver aqui o movimento natural dessa planta tão linda em meio aos espinhos um grande abraço e um beijo a todos obrigada pela companhia o movimento natural dessa planta tão linda